Fui pegando todo mundo que eu conhecia de balada, de evento ou de amizade em comum, fui pegando e fazendo, porque não tinha ninguém que fazia, então a pessoa falava Ah, tá bom, quando chegar uma permuta eu falo pra você e tal. Ah, foi meu e-mail aí pra contar, tá? Hoje a minha maturidade me faz entender que se ela tá falando daquele jeito e colocando aquilo em perspectiva, o problema tá muito mais nela do que em mim. Então eu não me desvalorizo mais quando eu já cheguei a me desvalorizar. Isso é uma sabedoria que vai conquistando, né? Também de deixar as pessoas falarem, colocarem em mim algo que não é meu. Tô aí há 10 anos nesse mercado e eu já sofri muito, eu já tive muita crise de identidade, eu já duvidei muito do meu valor, eu já coloquei muito em cash a minha competência, muito. Eu já ouvi coisas que eu não merecia ouvir, eu sei que eu não merecia. Oi, eu sou a Giovana. Eu sou a Júlia. E esse é o podcast Shows Off. Toda segunda e quarta estamos aqui, não deixem de compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. Hoje, gente, estamos aqui com a Isa Soler. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, queria agradecer você por ter topado essa conversa com a gente. Para quem não sabe, eu e a Giovana somos agenciadas e assessoradas pela Isa. Então vai ser uma honra ter você aqui para contar um pouco mais sobre a sua história, sua transição de carreira, como você chegou aqui, enfim, tudo. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês por tudo, né? Primeiro por escolher a nossa agência, o nosso grupo, para ter a oportunidade de participar e desse sucesso que ainda vai se tornar, que já está sendo. E obrigada pela conversa. Adoro conversar com temas legais, com pessoas interessantes. E eu acho que vai ser muito bacana, assim, a gente desenvolver essa história aqui hoje juntas. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Obrigada. Isa, então, você se formou em Direito, né? Isso. E como que foi para você escolher o Direito e como é que teve essa sua transição de carreira? Tá. Bom, eu me formei em Direito. Desde o primeiro ano de faculdade, eu já tinha certeza que não seria o Direito. Apesar de, na escolha, às vezes a gente... É muito novo, né? É muito cedo para a gente escolher a nossa carreira, o que a gente vai fazer para o resto da vida. Quando a gente tem 17 anos, ainda está formando ali. A gente ainda não se conhece muito bem. Mas, para mim, parecia ser uma proposta interessante, porque eu gostava... Eu escrevia bem. Eu tinha uma comunicação ali razoável para defesas e achava que eu era super justiceira. Escrevia bem, gostava de argumentar. E parecia ser uma profissão que era interessante para mim. Mas, na hora que você vai para a realidade dos fatos no trabalho... E quando eu comecei a faculdade também, eu não sou uma pessoa de problema. Eu quero a solução. Eu quero dinamismo. Eu quero novidade. Eu não gosto de quando as coisas ficam muito encrespadas. Tipo, a gente tem uma dependência. Quando a gente faz Direito, acho que vocês devem saber. A gente tem uma dependência do Judiciário. Aí vai para o juiz. Aquilo eu já vi que não ia ser a minha vida mesmo. Mas, como eu sou de São José do Rio Preto, eu vim de lá pensando desde um pouco mais nova qual seria a profissão que eu teria as possibilidades para ir para São Paulo. Sempre quis ir para São Paulo. Mudar a história. Sempre quis ser uma mulher empreendedora. Sempre quis criar alguma coisa. Para ir para São Paulo e ter uma profissão que me desse uma possibilidade financeira de depois, sei lá, estar bem em algum lugar para fazer algo que eu amava, eu precisava escolher entre algumas profissões que lá em Rio Preto eram e que meu pai colocou na minha cabeça também, que seriam situações que me dariam conforto e era possibilidade. Então, a gente tinha, ah, você vai ser médico, advogado, engenheiro, sei lá, acho que eram essas três possibilidades e administrador de empresa. E meu pai sempre falava, mas você vai administrar o quê? Eu não tenho uma empresa para você administrar. O que eu vou passar para você administrar? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, não, então direito. Você é advogada. Parecia fazer sentido. E eu sempre gostei muito de trabalhar. E eu via, assim, que seria, depois quando eu fosse trabalhar, eu poderia gostar. Então, eu ficava sempre com esse pensamento. Vou para São Paulo, vou ter as possibilidades. E escolhi direito mais ou menos por isso. Porque eu escrevia bem, porque eu achava que eu falava bem, argumentava bem. E era a profissão das que davam dinheiro que parecia que mais combinava comigo. Então, a escolha foi essa. A transição de carreira, ela se deu, acho que justamente nesse sentido que você até... Que você até falou, não. Que eu já até falei. O que acontece? Quando eu comecei a cursar direito, eu já entendi que ali não seria a minha praia. Mas, até por uma questão de honra com meu pai, é muito difícil a gente tomar uma decisão. Ah, vou largar tudo. Vou parar de fazer essa faculdade. Não vou terminar. Eu conversava muito com ele sobre isso. Sobre a minha insatisfação. Mas eu sempre fui uma pessoa muito resiliente. Não vou terminar. E, na minha cabeça, eu tracei um plano. Vou terminar. Vou trabalhar com isso. Vou fazer o meu melhor do jeito que eu puder agora. E vou me preparar para poder fazer outra coisa. Alguma coisa em São Paulo, que é o mundo das possibilidades. Ainda mais para a gente, quando está no interior. Vai acontecer. E fui, terminei a faculdade daquele jeito. Acabei passando na UAB no quinto ano. Ou seja, até que foi bem, mas com um sonho na cabeça. Desde quando comecei a trabalhar, fazendo, advogando mesmo, eu já percebia e lembrava. Aí a gente volta para a infância para ver as nossas aptidões. E lembrava que eu sempre fui muito boa em comunicação comercial. Sempre gostei de vender as coisas, de fazer acontecer, de falar, de, sabe, a comunicação com as pessoas. E mais o comercial, que aí vem o marketing, a publicidade, transforma tudo naquela grande mistura das possibilidades que eu achava que me encaixava. E, quando eu vim para São Paulo, eu continuei trabalhando, mas tentando fazer relacionamento, tentando conhecer outras profissões. Eu sentava com você, a primeira coisa que eu perguntava, e até hoje eu tenho essa mania, assim, o que você faz, o que você trabalha? Porque é um ponto muito importante, né, para mim, de ser feliz no trabalho, de estar satisfeito, de estar com um propósito, de gostar do que faz. E aí eu ficava perguntando para as pessoas, fui começando a entender quais são as minhas possibilidades e como que eu vou transformar isso em algo que eu consiga fazer. Porque com o currículo todo de escritório de advocacia, por mais que eu mandasse para várias empresas, a pessoa da RH, a pessoa que estava recebendo... Difícil essa experiência. É difícil. Todo o seu momento no direito, você sempre soube que ali não era o seu lugar? Ou teve momentos que você tentou se dar uma enganada, assim? Sim, eu tentei me dar uma chance nos estágios, inclusive, eu até falo que o meu primeiro estágio foi uma catástrofe, eu tive que ser demitida e eu acho bom ser demitida alguma vez na vida, porque aquilo, você começa a entender que, cara, assim, é importante para mim aquilo, então deixa eu tentar de verdade, porque quando você está com essa cabeça, não gosta do curso, você vai fazendo tudo, então foi um gás para mim, sabe? Aquele choque de realidade, tipo, não, não é assim que você vai ter algum tipo de sucesso. E desde o primeiro estágio, cara, era incrível, assim, eu olhava para o lado, para as pessoas e tem esse poder, né, de fazer a gente se diminuir. Quando a gente está perto de pessoas que gostam do que faz, a gente se sente burra, incompetente, e, na verdade, você só está no lugar errado. Você não é burro, você não é incompetente, você só está fazendo uma coisa que não te interessa, você não consegue. Você não tem a paixão que os outros têm, né? Exatamente, e quando você está fazendo algo que você não realmente ama, você não vai ter o desejo de conhecer melhor, de estudar mais. Então, eu ouvia as pessoas, assim, sabendo quem era o juiz da vara tal, não sei o que, eu nunca sabia. Ah, porque o autor do livro tal, e eu, assim, se não tivessem falado para eu ler, eu não ia ler, mas mesmo lendo, eu não lembrava quem era o autor. Tipo, não tinha esse interesse. Achava todas as leis, todos os códigos. Ok, lia, mas nada entrava na minha cabeça, porque não era genuíno o meu interesse por aquilo. Não era algo que me movimentava, que eu tinha paixão, que eu tinha vontade de aprender e que eu achava que eu ia solucionar a vida de alguém com aquilo. Porque não combinava comigo. Por isso que técnica de autoconhecimento, desde tudo, assim, terapia, mapa astral, tudo isso, eu acho, especialmente conexão com Deus, eu acho que isso traz muito a gente para uma realidade, mas todas essas possibilidades são muito importantes para a gente tentar fazer desde quando a gente está na escola. Porque a gente já vai entendendo o que que movimenta o seu real interesse e a sua vontade de fazer pelo outro. Porque quando você trabalha, independente do trabalho que você faz, você está fazendo pelo outro, por alguma coisa, tem algum propósito. E se aquele propósito não te movimenta, fica mais complicado. E aí, desde os primeiros anos trabalhando e, assim, desde os primeiros anos estudando, ainda ficava com aquela coisa. Não, mas na hora da prática vai ser diferente, a gente fica, né? E pode ser, pode ser mesmo que na prática eu tomasse, conseguisse enxergar alguma coisa. Mas, não, quando eu comecei a trabalhar, eu já via que aquilo era realmente uma coisa que não tinha a ver comigo. Que era muito sentar a bunda ali, digitar a petição e tentar convencer o juiz de alguma coisa, mas que, na verdade, tinha as leis e as regras e os prazos e isso e aquilo, era muito confuso para mim. Eu não sou uma pessoa que consegue, eu gosto de deixar a minha criatividade aflorar, eu gosto de pensar numa solução, eu gosto de, cara, lutar uma coisa que, sabe, independente de outros e que não seja uma briga. Eu odeio briga, começa daí também. E o direito traz muito esse seu, o lado da pessoa, né? O lado da pessoa tem embates, né? Lógico que tem áreas e tem possibilidades, né? O contrato, mas mesmo no contrato você já tem que ficar pensando, deixa eu ver o que vai me pegar que vai possivelmente virar uma briga, então deixa eu tirar alguma coisa que eu não queira. Então é sempre uma coisa assim de embate. E aí, durante a minha, quando eu comecei a exercer de fato, foi quando caiu a ficha e aí eu comecei a murchar mesmo, assim. Eu me sentia muito mal, eu ia trabalhar com pouca vontade, era sempre assim. E eu comecei a, os propósitos da minha vida começaram a ficar muito confusos, né? Então a gente começa, ah, o jantar, o evento, a festa, qualquer coisa que tira o foco também de você ter uma vida mais regrada e alguma coisa que de fato tenha sentido. São coisas sem sentido que você começa a colocar tudo para preencher um vazio, né? E ali eu já, quando eu vim para São Paulo de vez, porque eu fiz faculdade em Campinas, né? Lá eu já sabia, mas estava na faculdade, então aquilo ainda era o meu momento de espera, de preparação. Aí quando eu vim para São Paulo de vez, aí eu falei, cara, tem que ser comunicação, tem que ser comercial. Então deixa eu continuar aqui onde eu estou, porque realmente me dá um conforto financeiro, eu já estou em escritórios bons, deixa eu fazer o que eu puder da melhor forma, mas eu tenho que mudar essa história. De alguma forma eu tenho que sair disso. E aí você começa a criar possibilidades, estratégias, conhecer pessoas, conversar com pessoas para ver o que elas fazem, se aquilo faz sentido para você. Porque o mundo empresarial, o mundo profissional é muito grande. Tem muitas profissões e muitas possibilidades para você fazer alguma coisa. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Tem detalhes de tudo dentro de uma... No nosso mundo digital agora, cara, tem especificidades. Se você olhar com a lupa, você fala, nossa, que específico mesmo, né? Então tem muita coisa. E eu acho que, assim, a gente tem que ter boca para ir a Roma. Vamos conversar, vamos ouvir as pessoas, o que elas fazem, vamos entender dos negócios. Isso foi muito bom para mim, isso, sabe? Porque abriu muito um leque de opções e a minha visão ficou ampla com relação à vida das pessoas, com relação aos propósitos de cada profissão. E aí como é que você, de fato, entrou nesse mundo das influenciadoras? Foi conhecendo alguém? Isso. Aí quando eu estava aqui em São Paulo, eu tinha muita turma e muitos amigos. Eu sou uma pessoa, sou sagitariana. Eu gosto de estar com amigos e estar em eventos e estar conversando e conhecer. E eu faço amizade fácil, então isso é bom. Então eu estava com muita gente perto de mim que começou a crescer nas redes sociais. Mas ainda aquele crescimento tímido e não era uma profissão. Não existia nada profissional daquilo. Mas comecei a ver essas pessoas que estavam trabalhando, que também não estavam trabalhando. Estavam criando conteúdo, falando no celular ali, na época Snapchat. Eu ia falar isso, para a gente contextualizar, Snap, né? Era mais Snap e foto estática no Instagram, em 2014. 2014. Boa essa época. Faz só 10 aninhos. Então eram poucas... Tentando lembrar o que eu estava fazendo em 2014. Você estava me formando na escola. Caraca! Estava me formando na escola. Na escola? Você ainda não foi para a faculdade. 2014, que eu me formando. Ai, que lindinha! É? É. É, eu acho que eu também... Não. Você provavelmente já tinha um ano de formado. Não, em 2015 eu fui para o intercâmbio. Eu estava no primeiro ano de faculdade. Então, é. O ano mais velho que eu. Estava no terceiro colegial. Mas em 2014 eu fui formando na escola. É. É. Isso. E aí começou... É, era muito época do Snap, sim. E foto... Foto estática no Instagram, tá? Uma foto estática só. Não tinha Stories, não tinha Live, não tinha Reels. Bom, Reels é bem recente, né? TikTok, acho que nem a pessoa que montou estava pensando ainda. E o Snapchat, que era bem legal, né? Que era aquela possibilidade de você mandar uma coisa rápida. E a pessoa vê uma vez só, lembra? Lembra. Nossa, era muito bom o Snapchat. E começou com uma coisa dos amigos. Um mandando... Fazendo coisa sem sentido. E aí começaram... Porque no Brasil tem isso, né? As pessoas gostam de ter... Sempre admirar e ter alguém que você é fã. A gente é um país que gosta de ser fã. Você vê que, assim, até os fãs... Os ídolos de outros países aqui, você vê... Justin Bieber, Taylor Swift. A gente é muito fã. A gente gosta disso. Big Brother aqui é um fenômeno. É verdade. A gente gosta de ver a vida alheia. Eu acho que é por uma carência. A gente tem essa coisa meio... De ter um ídolo. Até na política. Deus me livre, a gente não vai falar nisso. Mas até na política... As pessoas ficam completamente cegas pra idolatrar alguém. Eu percebo... A gente até fala sobre isso. Você pega os influencers, os cantores... Qualquer pessoa do mundo artístico. Fora do Brasil, não tem esse contato direto... De ficar 24 horas falando no story. Não, não tem essa necessidade. Isso é muito do Brasil. Muito do Brasil. De falar o que tá fazendo o tempo inteiro. De ficar tentando trazer a pessoa pra perto o tempo inteiro. De engajar e alimentar o público, né? Exato. É muito daqui, eu vejo. Porque a gente gosta. A gente é carente. É muito louco isso. É cultural nosso ter essa vontade de... A gente é curioso. A gente tava até falando agora. A gente é curioso. É brasileiro, entendeu? O mundo da conexão. E aí, quando isso começou lá, atrás, era uma rede social. E uma rede social era pra você ver um amiguinho que você estudou quando você era mais novo, ver como é que ele tá, relacionar com a família. A rede social, ela foi construída meio que com esse propósito. E não com o propósito de profissionalizar e ter pessoas que... E ir pra... Mas aí, obviamente, a gente tá num mundo capitalista e já vai pra um outro viés. Mas quando começou a ter esses influenciadores, eles começaram a ter lá as troquinhas. Ah, toma um biquíni. Ah, começou a existir essa troca. E nesse movimento, até... Como eu tava muito amiga de algumas pessoas, sentiu-se a necessidade de ter alguém pra ajudar. E não ficar a pessoa lá. Vende, faz. Conversa com o marketing. Faz isso, faz aquilo. E aí, eu tinha uma amiga que viu essa possibilidade da gente fazer isso. Porque eu não parava de falar pra qualquer pessoa. Se fosse você, você, qualquer pessoa que eu encontrasse, eu ia comentar que eu gostava disso. Eu ia tentar fazer você falar comigo sobre a sua profissão. Então, era uma coisa que eu já ia desenvolvendo ali. Mas você não visualizava isso como um trabalho? Tipo, você era uma coisa que você... Ou você já visualizava uma coisa meio... Eu visualizava. Tanto que as minhas amigas que trabalhavam em empresas que tinham áreas, por exemplo, que poderia ter um... Fashion Law, por exemplo, que eu fiz um curso. Poderia fazer contrato só pra fashion. Ou contrato só pra área de entretenimento. Eu fiz uma pós na GV, online mesmo, de direito do entretenimento. Comecei a fazer, assim, aí pra essa... E aí, quando eu vi isso acontecer, eu vi que também era algo que eu poderia... Só que eu sempre pensava no direito, né? Pra depois eu transitar. Falava, eu entrando na empresa, eu vou mostrar as minhas possibilidades. Eu vou mostrar que eu posso fazer mais que isso. E alguém vai me mudar de área. Então, eu mandei pra Arezzo, pra Schultz. Que na época eu tinha uma amiga que trabalhava lá, que inclusive foi a minha primeira cliente. Eu tive... As minhas primeiras clientes foram assim, uma atrás da outra. Tá, 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 tá. A hora que eu peguei a primeira, eu já fui conversar com a Bárbara, que era uma... Você cuidava dessa parte jurídica? Não, eu fazia tudo. Tudo. A parte burocrática. E por que não jurídica? Porque quando começou a fazer isso, era zero profissional. Pra você, é também... É que na época, até pela permuta, pra você se prejudicar ali, de alguma forma, o cara te deu. Você tem que entregar. É uma troca que tinha que ter um contrato. E ninguém tinha ainda nenhum contrato. Era só, manda na tua casa, você faz, depois beleza. E aí, até a Bárbara Brunca, que era de Rio Preto, que estava muito forte. Comecei a seguir a Bárbara no Snapchat. É. Ela era sensacional. Ela era incrível no Snapchat. E eu estudei com ela, de criança. Na hora que eu comecei a fazer isso pra essa minha amiga de São Paulo, eu já liguei pra ela e falei, cara, pelo amor de Deus, ó, tô fazendo isso aqui. Quer que eu faça pra você? E aí, fui pegando. Marcela Minelli, Erasmo, Vera. Fui pegando todo mundo que eu conhecia de balada, de evento ou de amizade em comum. Fui pegando e fazendo. Porque não tinha ninguém que fazia. Então, a pessoa falava, ah, tá bom. Quando chega uma permuta, eu falo pra você e tal, ah, põe meu e-mail aí pra contar. E aí, você fazia, tipo assim, uma porcentagem daquele trabalho fechado. Exato. E nesse meu tempo, você continuava no direito? Continuei, porque ainda assim, pra eu fazer o valor que eu tava conseguindo no direito, advogando, eu tinha que ter pelo menos, assim, oito ou seis clientes. E que aqueles seis, tinha que torcer pra ter marca que contratasse pagando. Porque na época era muita parceria. Sim. E não dava pra eu falar pra eles, ah, paga pra mim, pra eu também fazer a parceria pra você. Porque eu tava me testando e me provando como aquela profissional. Não tinham regras, não era uma profissão estabelecida. Então, eu teria que, sabe, desvendar, abrir o mar ali das possibilidades e criar a história daquele profissional que eu até coloquei como nome de assessor, mas não era bem um assessor, era um agente, né? Como se fosse uma agência de um modelo, que você pega vários rostinhos pra um determinado propósito. Era uma agência. E só que eu fazia tudo, eu assessorava em todos os pontos. Desde questão jurídica, as planilhas financeiras eu fui lá e desenvolvi, assim, eu tive que me desafiar pessoalmente também. Eu nem sabia como fazer. Quanto tempo você ficou nisso? No direito e esse... Foram meses. Porque rapidamente... Ah, não durou tanto. Não durou muito tempo. Olha, eu comecei a trabalhar em novembro e em abril eu saí. E eu queria sair antes. Eu só não saí antes porque eu tinha um bônus pra receber meu antigo chefe. Obrigada. Eu cheguei com a cara linda, bela, e ele já olhou sabendo, que ele olhou brinde na minha carinha, que foi no dia depois do bônus, mas eu tinha trabalhado por aquilo, eu não ia deixar de receber. É, tá certo. Eu fiquei trabalhando até o final. E aí eu fui lá e... Só que a gente se dava muito bem. Ele sabia que eu tinha... Porque era festa de fim de ano do escritório, quem fazia era eu. Quem ligava pros lugares era eu. Quem organizava que ia comer, beber e não sei o quê. Quem fazia, montava o convitinho virtual era eu. No escritório de advocacia. Então, assim, ele já sabia que ali a água que jorrava ali era pra outra fonte, sabe? Então, ele já tinha esse... Tanto que quando eu contei, ele... Não acredito, tal. Depois ele... Nossa, você vai me dar muito bem com isso. Você vai fazer isso perfeitamente. Você teve que ter uma coragem também, assim, surreal, né? Porque era uma coisa que não tinha credibilidade também naquela época. Zero, e quando eu conversei até com um grande amigo meu, ele falou, eu não acredito que você vai colocar tudo que você batalhou até hoje a perder pra uma coisa que você nem sabe o que vai virar. É rede social, internet. Essas pessoas aí também nem sabem o que vai acontecer. Você vai jogar tudo fora depois. Como você vai se recolocar no mercado? O que você vai fazer? Já considerava como se fosse uma coisa que fosse dar errado, depois você ia ter que voltar pro direito. Como é que você ia voltar pro direito, né? Exato. Nem considerava que fosse dar certo isso. Não, não. Porque trocar o direito por uma coisa completamente que vai dar bom, tá tudo certo, é admirável por internet, que é uma coisa que não tem tanta credibilidade, não é tão legal. E olha pra onde foi esse mundo de influencer. Que loucura, que loucura. Influência e rede social hoje em dia. Eu surfei a primeira onda ali, não era nem onda, era tipo uma coisinha. Marolinha. É, uma marolinha. Não, e quando eu conversava com meu pai, ele só topou porque eu tava beirando a depressão, assim. Tipo, eu tava muito insatisfeita. E eu acho que ele já não aguentava mais eu falar o quanto era desgastante pra mim, porque é começo de... Se você tá num escritório de ponta, advogando, é muito complexo porque, assim, as pessoas, elas querem se provar, elas querem crescer ali, elas querem virar sócio do escritório. Então, a competição é muito grande e elas trabalham muito, né? A gente chegava, tipo, cedo e, às vezes, se tinha um prazo ou se tinha alguma coisa que tinha que resolver, eu já cheguei a passar a madrugada no escritório. É, o meu ex-namorado, ele é advogado, é uma carga de trabalho surreal. É surreal. Surreal. E, assim, você tem que se provar e todo mundo ali... Pra você crescer, né? Você tem que o tempo inteiro tá... Exato. Você tem que ser, assim, um fenômeno. E aquilo lá me desgastava. Eu tava fazendo o que eu não gostava numa carga horária maçante pra um propósito que não era a minha finalidade. Eu não queria ser sócia de nada daquilo. Nossa, eu me identifico mil por cento. É, aquele objetivo que faz todo mundo lutar por onde não era o objetivo de você, né? Você fica meio, tipo, assim... Você não tem. É, tipo, sabe quando você vai fazer uma dieta que você sabe que você vai casar? Quando você vai fazer a dieta que você não tem ali, quando a gente ainda não tem a mentalidade de que você tem que comer bem, que é saudável, que aquilo é pra um bem maior, você não tem aquele propósito do evento em si. Você sempre... Você não leva a sério tanto quanto uma noiva. Você vê que as noivas ficam assim, ó. Aí vai ver a noiva quando... É, tipo, isso pra mim. Era, tipo, cara, os caras que estavam correndo a maratona comigo, olhavam o arco-íris, o luz no fundo do túnel e eu não. Então, eu... E eu sempre fiz esse trabalho de formiguinha desde criança. Pra tudo que eu queria, eu ia aos poucos construindo ali o negócio, sabe? Movimentando a cabeça do meu pai pra ele me mandar, por exemplo, que eu precisava falar inglês. Então, já era uma coisa nossa ali. Então, todos os dias eu fazia questão de acordar e falar com ele. Papi, olha, então, hoje aconteceu isso, ó, só pra você saber. Até pra ele, tipo, entender o meu lado e eu não decepcioná-lo. Eu morria de medo, tipo, ai, vou decepcionar, cara. Tipo, era pra eu ser a advogada mais foda do mundo. Porque eu tinha notas altíssimas na escola, eu ia super bem, sempre fui uma pessoa que escrevia bem. Então, por que eu não vou ser a advogada? Tipo, onde que deu errado essa menina, sabe? E aí, hoje, olhando pra trás, eu falo, nossa, deu tudo certo, foi tudo certo, era isso que tinha que acontecer na minha vida. Mas, na hora, sim, muita coragem, muita esperança e muita resiliência. E pra conversar com o meu pai tinha aquele negócio. Tanto que, quando ele topou, que eu falei, ó, eu vou sair do escritório em tal data, depois que eu receber o bônus, mas se por acaso eu precisar, no começo, você divide o aluguel comigo, faz isso, faz aquilo e tal. Ele, não, vai, faz isso, pelo amor de Deus. Tipo, ele meio que jogou o lençol, como dizem. E aí, ele sempre, até poucos anos atrás, ele me perguntava o que é que eu tava fazendo. Até pouco tempo atrás, pra eles, ainda era muito estranho. O que eu tava trabalhando, o que eu tava fazendo, o que eu pensei fazer, sabe? E, Zé, acho legal também você comentar, a gente conversou mais cedo sobre isso, né? Que teve os nãos que você levou. Muitos nãos. Que as pessoas acham isso também, né? Que, ah, ela é muito sortuda. Não tem. Até você conseguir o que você queria, tem um caminho difícil a ser trilhado. E a gente tem que aprender a ouvir nãos pra ouvir o nosso sim. Total. E é um processo que eu acho super necessário pra gente valorizar o que a gente receber depois. A gente tem um tempo de espera, que, na verdade, não é uma espera. É um tempo de preparo emocional, profissional, a maturidade. Então, assim, eu mandava pra muita marca, pra muita empresa, tentando a área de comunicação, tomava não. Eu tentei também pra coisa de televisão, assim, pra ir, pra fazer até a parte do direito. Tomava não. Então, assim, foi incansável essa tentativa. Além dessa coisa, que eu vivi um hiato da minha vida olhando a satisfação das pessoas com o que elas faziam. Porque era muito do meu interesse entender o que elas faziam, como elas faziam, qual era o trabalho delas, por que elas estavam felizes. Eu queria entender e ver as pessoas felizes no trabalho. Pra mim, era uma satisfação. Então, eu conversava muito daquilo e sempre, ao mesmo tempo, pensando como que eu vou fazer, transformar, transição de carreira é isso, né? Como que eu vou começar do zero? Como que eu vou fazer tudo de novo? E, na verdade, gente, eu não acho que você começa do zero. Quando você tá trabalhando em algo, o teu profissionalismo, a sua cabeça, a gente manter o nosso intelecto trabalhando, a gente ter relações com outras pessoas, relação de, entre aspas, subordinação ou de equipe, senso de liderança ou não, isso tudo te prepara pra qualquer profissão. Então, sempre que alguém comenta comigo, ah, não é isso ou é isso, ah, ou até influenciador. Muitos influenciadores que, às vezes, não estão indo muito bem, ah, não tem marca, não tem... Sempre, assim, vem falar comigo, eu falo, cara, mas se você deixar de fazer isso, ah, então eu vou parar de postar, eu vou parar de fazer tudo, eu não vou, eu não vou mais fazer nada. Não acho que esse é o caminho. Você tem que estar movimentando, porque é nesse momento que as ideias vêm, que o propósito chega, você tem que estar fazendo algo em prol de alguma coisa e se movimentando, senão você não vai enxergar o que você quer, você não vai conseguir ter maturidade profissional, porque maturidade profissional, meu, você vê uma pessoa que trabalha em qualquer lugar, sei lá, trabalhar muitos anos, até pra você ter um contato profissional com ela é mais fácil do que alguém que está começando agora, que ainda não entende muito bem como trabalhar e etc. Então, assim, eu acho que é um preparo, eu sou muito grata a tudo que eu vivi, acho que foi essencial pra dar valor quando eu cheguei onde eu queria, quando eu fiz o que eu amava, eu falei, cara, que incrível, que bom que eu estou fazendo isso, eu acordo feliz, eu cheguei num lugar que eu quero estar. E quando influenciadores vêm falar comigo, eu sempre falo isso, olha, beleza, tira uma semana, duas, deixa a sua cabeça refrescar, mas não deixa de fazer alguma coisa, não deixa de fazer alguma coisa, porque senão você atrofia as suas possibilidades, você não consegue nem conversar com outras pessoas e contar o que você está fazendo e, de repente, entender onde você se encaixa em outro lugar. Então, enfim, eu acho muito importante, eu não acho que é perda de tempo você trabalhar. E hoje você tem uma agência, uma empresa de muito sucesso, qual é o maior desafio pra você, que você acha? Obrigada pelo muito sucesso. Hoje, com certeza, os maiores desafios é estar em equipe, né? Em liderar, em ser uma pessoa, é sempre, eu tenho essa dificuldade, até já tinha comentado que eu tenho uma dificuldade que eu quero, como eu tive muitas decepções no trabalho e eu já tive muitas questões de não me sentir feliz, então eu quero sempre ver a felicidade, eu quero que a pessoa esteja feliz fazendo o que ela está fazendo. Então, é muito difícil quando você tem bastante colaborador, você está preocupado que está todo mundo feliz, se está todo mundo satisfeito, se está todo mundo querendo, motivado. Então, pra mim, hoje, um desafio é esse, né? É ter uma equipe motivada, feliz, afim. A gente está numa geração também e numa área também de muitas possibilidades e as pessoas, às vezes, elas ficam confusas até com o que elas querem, onde elas vão. É muita oportunidade pra esse mercado de marketing, de influência digital, rede social, social media, tudo que envolve esse universo, está ainda, né? E está cada vez crescendo mais. Então, eu olho e falo, não, eu preciso manter a galera feliz. Quando tem uma pessoa que não está satisfeita com o que ela está fazendo, aquilo corta meu coração, eu quero ver. Então, uma das dificuldades é equipe ainda, é ter os meus líderes, que hoje, graças a Deus, eu tenho ótimos líderes. Pra minha última gestação foi muito importante, porque eu pude, finalmente, viver os últimos meses da gestação e viver os primeiros meses do Santiago, coisa que eu não tive com a Siena, e manter os líderes, saber aonde eu posso delegar, delegar, ter pessoas de confiança. Então, hoje é isso. E um segundo ponto, então, indo pra parte da clientela, né? Dos influenciadores ou das marcas ou dos profissionais, dos creators, a minha dificuldade hoje é que eles entendam que não está como antes. Não é que antes tinham poucos influenciadores, antes era muito mais simples você criar conteúdo e antes as marcas arriscavam um pouco mais. Hoje, a profissionalização já exige outras questões, né? Tanto de você ter... Oscila um pouco mais as contratações, tem muita concorrência, muitos influenciadores. Você tem que se manter extremamente criativo, você tem que se manter no foco. Às vezes, demora um pouco mais pra você conseguir as marcas pagantes. Então, muita coisa ali tem que ser conversada, além das doenças emocionais que envolvem um criador de conteúdo que ninguém fala hoje. Eu queria muito até entrevistar uma psiquiatra que eu sou super fã. Eu queria muito falar com ela um dia, vocês podiam entrevistar ela. Quem é? A doutora Ana Beatriz. Ah, eu sei. Eu já li o livro dela. Quando eu estava querendo pedir demissão. Nesse dia, eu sou entrevistadora aqui. Eu li o livro dela. A gente vai fazer um trio de entrevistadoras. Mas, assim, ela ainda não abordou esse tema, mas os creators hoje, as pessoas que trabalham com rede social, elas têm muitas questões emocionais envolvidas naquilo. Porque é diferente de quando antes a gente trabalhava, eu estou aqui, eu estou trabalhando, trabalhando, e você só vai saber o que está acontecendo na vida do seu concorrente ou da pessoa que faz a mesma coisa. Não um concorrente, mas da pessoa que faz a mesma coisa que você. Você só vai saber dos sucessos dos louros dos seus amigos ou dos seus inimigos ou dos seus concorrentes se você sentar num lugar e falar ou se aparecer eventualmente numa revista, que é pontual. Hoje, tudo que o influenciador faz ou tudo que alguém que cria conteúdo faz está o tempo todo na tua cara para você ver. E aí você, o tempo todo, se compara e se sente inferiorizado. Às vezes, nem é aquilo tudo. Nunca é, né? A maioria não é. Mas, às vezes, nem é aquilo tudo. Ou, às vezes, a pessoa nem está. Mas nem é desejando que não seja, etc. Mas isso desfoca a pessoa, deixa ela com muitas questões emocionais, ansiedade, depressão, burnout, deixa a pessoa estagnada, travada na criatividade. Porque aquilo entra que nem uma bomba na cabeça dela. Como que aquela pessoa está em tal evento e eu não estou? Como que aquela pessoa foi contratada pela marca tal? E, às vezes, ela está pensando a mesma coisa de você. O que é horrível. E você perde o verdadeiro sentido de você criar alguma coisa. Criar conteúdo é criar. Não é só se inspirar. Não é só se comparar. É você estar o tempo todo em movimento e a fim de fazer aquilo acontecer para a sua realidade. Para o seu perfil. Para quem você é. Quem você é. A maioria das pessoas não se perguntam quando elas começam a criar conteúdo. Quero ser influenciador. Ah, porque as marcas vão me contratar? Porque eu vou ser famoso? Pega só essa parte do luxo, né? É. Não. Você vai ter que passar por um tempo. Você vai ter que testar vários quadros. Que agora eu estou muito nessa fase, tá? Assim como vocês têm o podcast. Que não acho que é só isso que vocês podem entregar. Vocês entregam o dia a dia de vocês. As possibilidades de vocês falarem de outros temas. Aqui também é um lugar que vocês conversam de muitos temas. Mas hoje eu vejo que os influenciadores precisam ter um diferencial, um quadro. Então vocês já têm um podcast. Mas tem muitos que ainda não têm. Que é lifestyle. Que é assuntos aleatórios. E hoje eu vejo que é interessante você ter ali. Porque a audiência já sabe o que esperar. Já espera por aquilo. Você começa a construir um senso de comunidade. Qual que você acha hoje em dia, se você pudesse dar, tipo assim, um conselho para influenciador. Que você acha mais importante da pessoa ter para se destacar, assim, hoje em dia? Cara, primeiro ponto do influenciador. É muito difícil ser um influenciador. É muito difícil ser um criador de conteúdo. Então a primeira dica que eu dou é se concentre em você. Autoconhecimento, terapia, se valorize, se admire, olhe seus pontos fortes, o que você consegue enxergar. Tenta perceber, se perceber no off, não só no on. Então o que eu estou com as minhas amigas que eu converso? O que as pessoas perguntam para mim? Ah, elas sempre admiram as minhas roupas, elas sempre admiram o meu jeito de falar. Elas sempre admiram o quanto eu sou uma pessoa conectada. Elas sempre admiram o que eu conheço muito de cultura. Elas gostam que eu leio muito o livro. Então o que elas valorizam em você? O que você se valoriza? Então esse primeiro ponto, cuida de você. Porque influenciar é isso, cara. Você ser alguma coisa para alguém. É você ter um repertório. É você entregar um diferencial. E para as marcas enxergarem isso em você, você tem que ser a primeira pessoa a enxergar. E aí vem para o ponto dois. Se organize para entender a sua comunidade. Quem te segue? Quem quer te seguir? Converse com essas pessoas. Crie um senso de comunidade. Hoje está muito importante. Porque hoje o engajamento é isso. As pessoas comentarem. As pessoas te admirarem. As pessoas conversarem com você. Eu acho que esses dois pontos... Seja criativo. Não dependa só de equipe. Isso é até um tiro no meu pé. Sempre que todo mundo fala, não, não, não fala isso. Cara, não, você tem que querer mais do que a sua própria equipe. E você vai manter todo mundo motivado junto com você se as pessoas perceberem que você quer muito aquilo. E não que você está ali porque alguém tem que te falar o que você vai postar. Alguém tem que te falar o que você vai fazer. E nem você direito sabe. Tá? Uma equipe funciona assim. 80% é você e os outros 20% é a possibilidade de a gente potencializar e, eventualmente, trazer alguma coisa muito, muito legal diferente daquilo. Então, esse senso de comunidade, de engajar as pessoas, quem te segue, conhecer o que você está fazendo. Fazer mesmo quando você acordar não tão disposto e disponível. Porque é um trabalho. E as pessoas acham que, ai, hoje eu não estou muito legal. E aquilo vai passando, passando, passando. E você não consegue tirar aquilo do papel. Pergunta se uma pessoa que não está, ai, hoje não estou tão... Afim de ir para o escritório. Afim de ir para o trabalho. A gente sabe muito bem disso, cara. Tem gente que pega três condução para ir trabalhar. E aconteceu uma coisa com o filho hoje. O filho, sei lá. Então, assim, tem que trabalhar todo dia. E eu sei porque, muitas vezes, eu mesma falo, cara, nossa, hoje eu só queria... E, ainda assim, eu tenho que dar atenção para os meus clientes. E, ainda assim, eu tenho que dar atenção para o pessoal que trabalha comigo. Então, é você tratar aquilo com a seriedade que as profissões merecem. Porque é a sua profissão. É o seu ganha-pão. É aquilo que você quer ganhar dinheiro com. E, assim, dinheiro não leva desaforo para casa. Respeitar as marcas que te contratam. Entender quem você está fazendo a publicidade, para quem. Qual é o briefing. Como eu poderia fazer da melhor forma, mesmo que for uma permuta. Ai, não, mas ele só está me dando, não está pagando. Beleza, mas outra marca vai ver aquilo e vai falar, caramba, podia ser a minha. Então, assim, ter essa seriedade, ter esse compromisso, todas as vezes... E isso, assim, é batata. Todas as vezes que eu vi o influenciador fazendo dessa forma. Criando relacionamento com quem segue, respeitando as pessoas que seguem, entendendo os propósitos dele, sendo criativo, querendo mais do que qualquer um da sua equipe. Todas as marcas, a que pagou zero reais e a que pagou 100 mil reais, você fazer com a maior vontade do mundo, saber o briefing antes, preparar a sua cabeça para aquilo que vai vir, todos tiveram sucesso. Todos. Agora, quem sempre fica esperando muito cair do céu as coisas e acha que, ah, porque eu estou nessa assessoria ou porque eu estou com essa marca ou porque a marca quer me contratar, então... Cara, legal. A hora que você chegar ao ponto de você poder fazer uma possibilidade de você criar junto com a marca, ótimo. Mas se aquilo, se você puder pegar aquilo, entender do produto, entender das dores dela antes, já está ótimo, já está melhor ainda. E ser criativo. Eu acho que tem que ter criatividade. Criar conteúdo é criar criatividade. A pessoa tem que ter um pouco de criatividade. Isa, o mundo do influenciador é muito ligado ao ego, né? A imagem e ao ego. Teve alguma situação, assim, na sua vida do trabalho, dentro do seu mundo ou com influenciadores que te decepcionou, assim, que não foi uma situação agradável? Ah, eu acho que sim. Acho que em qualquer trabalho a gente se decepciona, desde com cliente, desde com pessoas que trabalham com a gente. Acho que isso é natural do mercado, não tem como você não se decepcionar nunca. Mas já tive muitas questões. Antes, até a questão do ego, que você comentou. Muito ego. Existe, sim. Eu acho que, se não é bem trabalhado a sua identidade, você vai cair numa cilada. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Por quê? Porque as pessoas elogiam demais. Só que eu sempre falo que, assim, o hate, quando a gente fala, não liga para hater, não liga para as pessoas que falam essas coisas, elas não te conhecem. Assim como os haters não te conhecem, os lovers, que eu usei esse termo uma vez, mas as pessoas que ficam vomitando todas as elogias, elas também não te conhecem. Então, assim, foque em você e no que você de fato é, porque senão você vai se perder naquilo. Não liga para os haters, esquece, o cara não te conhece. Você não precisa ficar preocupado com o tanto de crítica, você vai se afundar. É assim como você não pode ficar levando em consideração todos os elogios que você toma. Porque não é verdadeiro, ele não te ama. Tem aquela frase, né? Quando você ouve uma crítica, ouve e joga fora. E quando você ouve um elogio, ouve e joga fora. Exato. Tipo, não se vanglorie pelo que você ouviu, porque você tem que internalizar, joga fora e continua. Isso. E assim, por isso que eu falo que é tão importante para quem cria conteúdo ter uma terapia em dia, ter uma fé. Acreditar em alguma coisa maior. Fazer técnicas de autoconhecimento. Porque esse é um bombardeio de informações, de pessoas e questões que não necessariamente você está preparado para receber. Então, é sim bastante ego. E ainda mais os profissionais, que hoje são muito profissionais. Muita gente que trabalha com rede social é mais profissional do que diretor de banco. Existe sim. E posso tomar um hate, mas existe. As pessoas que são extremamente profissionais com aquilo, com o propósito delas. Porém, a possibilidade de qualquer um falar o que quiser para você é muito grande. Diferente de um cara que está ali no escritório fazendo e que no elevador ninguém vai chegar e falar Nossa, como você é horrível. Cabelo horrível. Ah, esse trabalho está uma merda. Então, assim, é muito ego também que muitas pessoas não são extremamente profissionais e estão criando conteúdo. E aí, aconteceu alguma coisa uau na vida delas e elas ficaram muito famosas. Do nada. Então, elas acordaram muito famosas. Elas não estão emocionalmente preparadas para receber aquilo. E elas começam a viver aquilo e aquilo vira a nova realidade delas. E elas não estavam preparadas. Elas não entenderam ainda. Até essa questão de identidade. E aí, elas acham que tudo tem que ser de graça. Tudo tem que ser em favor delas. Elas não, às vezes, esquecem de praticar a empatia, de se colocar no lugar dos outros. Que isso, para mim, é primordial. Então, sim, tem muito ego nessa profissão. Eu, como passei por tudo isso que eu passei, eu sou muito resiliente. Eu realmente trabalhei muito o meu emocional. Eu já tive burnout, eu já tive depressão. Então, eu busquei muito. E hoje eu sou mãe de dois, né? Além de tudo. Então, hoje eu sou muito preparada emocionalmente para lidar com isso. E isso não me abala mais. O ego das pessoas não me abalam. A única coisa que eu sinto é amor por elas. Porque eu falo, meu Deus. Quando você está embebida pelo seu ego, é muito difícil ser feliz. Porque aquilo é ilusório. E eu acho que a gente não consegue passar por essa vida se a gente não evoluir, não ter uma identidade forte e não ser feliz. E feliz não é quando você chega lá. É aquilo que vai acontecendo. E quando você tem esse ego, tudo é uma... Cara, a soberba precede a queda. É fato. Então, eu não fico. Quando eu vejo a pessoa... Eu vejo as meninas que trabalham comigo. E elas ficam, meu Deus, como assim? Olha o que falou, olha o que fez. Por que a pessoa... E eu falo, gente, eu só tenho que amar essa pessoa. Porque é muito infeliz estar no lugar dela. Então, isso não me abala. A minha resiliência, desde o começo, o que eu fiz para chegar até aqui, me deu uma força incrível. E que hoje, aquilo não me abala. Não me pega. Mas, decepção, a gente tem, não tem como. Hoje, eu estou muito mais trabalhada para isso. Já fiquei muito triste de... Ai, nossa, trabalhei tanto por você. Fizemos tudo isso juntas. Agora que você está bem, você vai sair. E ficar, tipo, mal. Porque você constrói uma intimidade. Você constrói um relacionamento. Você constrói, assim, um carinho também. E aí, quando você se vê sendo trocado por outra agência ou por qualquer outra coisa, você fica desesperado. Pega no pessoal, né? Pega no pessoal. Mas hoje não me pega mais. Eu sei que, assim, como vai um, outro vem. Eu sei que também a pessoa quer se desafiar, quer conhecer outras possibilidades. E se eu estiver fazendo o meu melhor, se aquela pessoa realmente tiver que voltar, ela vai voltar. E se ela não tiver que voltar, eu vou trabalhar com a mesma força, com a mesma vontade. E vão entregar pessoas melhores. Porque a pessoa vai sair dali sem também ter o que falar de horrível. Então, é muito difícil também. Porque, às vezes, as pessoas trabalham com a gente também. Decepciona a gente, né? Vem, você dá a oportunidade. Aí a pessoa vai. Aí alguém sai e leva o teu... Então, assim, o que acontece... Em outros mercados acontecem comigo. Eu não tenho que vir aqui, nossa, coitadinha, ser a vítima da vez. Que só acontece comigo, não. É isso que eu ia falar. Acontece com todo mundo. Não é só no meu mercado que as pessoas... Que um cliente que você, às vezes, acha que você foi essencial na trajetória ou não também saiu. Não é só no meu mercado que um colaborador sai e leva um contato seu. Não é só no meu mercado que alguém que era teu cliente leva um funcionário teu. Não é só comigo, gente. Então, por que eu vou ficar tão decepcionada? Não fico. Então, esses pontinhos, sim. Às vezes, as pessoas falam... Ai, nossa, mas falou assim com você e tal. Eu já passei por coisas muito piores no começo. Hoje, a minha maturidade me faz entender que... Se ela tá falando daquele jeito e colocando aquilo em perspectiva, o problema tá muito mais nela do que em mim. Então, eu não me desvalorizo mais como eu já cheguei a me desvalorizar. Isso é uma sabedoria que vai conquistar, né? Eu já cheguei no poço também de deixar as pessoas falarem... Colocarem em mim algo que não é meu. Então, o que não é meu, eu não é meu. E isso aconteceu muito com a minha conexão com Deus. Depois que Ele me deixou certeira de quem eu sou, que eu sou filha de Deus e que Ele me ama muito e que eu tenho meu valor, ninguém me tira mais meu valor. Não vai ser ninguém, nenhum influenciador, nenhum artista foda, ninguém que vem aqui que eu poderia ganhar rios de dinheiro que vai ditar o que eu de fato sou. Eu tenho uma identidade. Assim como eu tenho minhas falhas e eu tento melhorá-las. Então, decepções, não é hoje que vai acabar. Ontem, antes de ontem, eu tava conversando com uma influenciadora que me ligou o final de semana inteiro, desesperada, porque um seguidor que falou isso e que falou que ela era ingrata. E aí, eu conversando com ela, eu falei, olha, vamos lá. Sempre na minha equipe, eu sempre falo isso. Onde a gente errou? Porque a gente sempre errou em algum lugar. A gente não é perfeito. Ah, foi isso que eu fiz. Então, é isso. O resto não é sobre você. O que você errou, você vai melhorar. Ah, por que você olha onde você errou primeiro? Cara, porque eu sempre quero melhorar. E se eu não olhar primeiro onde eu errei, eu já vou começar com a soberba, com o ódio. Ah, tá falando isso, isso não é verdade, isso não é verdade. Então, sempre que alguém da minha equipe vem pra mim e fala, fulana falou isso, 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 eu sempre falo, gente, então vamos sentar aqui onde a gente errou. Todo mundo puto, né? Nossa, a Isabela sempre colocando um erro pra nós. Não, a gente sempre erra em algum continho, a gente errou. Onde foi? Ainda foi deixar ela chegar nesse ponto de te humilhar. E aí, então vamos melhorar isso? Aí todo mundo, puta cara, a gente tá sendo humilhado, ela ainda acha que tem que melhorar. Não, porque agora, então, vamos olhar pra onde a gente não quer olhar e pra onde a gente tem certeza que a gente tá certo. Se a gente fizer desse jeito, é muito melhor. A gente não para de crescer. E o crescimento é exponencial. Quando você vê as suas falhas, entende, melhora e depois joga todo o resto fora. Faz tipo, não quero isso pra mim, não é pra mim. Nossa, maravilhoso. Falei demais. Não, mas achei muito bom. Achei também. Porque a gente tem mania de se defender o tempo inteiro. Quando vem com a gente, você já começa, mas não fui eu, não sei o que, aí foi o fulano, o ciclano. E a pessoa perdeu a razão. É, lá, sim, lá tem os seus pontos, mas quais são os meus, né? Onde eu vacilei? É, e a equipe agora já sabe, até, beijo pra minha equipe que eu amo, de paixão, mas elas já sabem. A hora que elas vão me contar alguma coisa, eu sempre vou falar. E aí, galera, então, onde a gente errou? Vamos começar por onde a gente errou? E elas sabem disso, elas já acostumaram e já sabem que, cara, quando for uma coisa que eu sempre me coloco à frente delas. Eu sempre pego o erro da minha equipe pra mim. Sempre. Falo, não, tudo bem. Então, isso aqui eu vou resolver, esse erro é meu, é nosso, né? Então, mas eu sempre começo por onde a gente errou. Porque quando a gente é humilhado, ou quando a gente acha que aquela pessoa extrapolou, e quando a pessoa perdeu a razão e a gente fala, cara, caiu uma venda no nosso olho que a gente não enxerga mais nada. A gente só quer se defender, ou se vingar, ou, tipo, foda-se tudo que ela tá... Desculpa, corta essa parte, beijo. Ou, tipo, pouco importa tudo que ela tá falando, agora a gente vai só acabar com aquilo ali. E, às vezes, não é. Às vezes, aquilo ali é um teste pra você amadurecer e melhorar. Você não vai errar... E se você errar aquilo com uma pessoa que não merecia que você tivesse aquele erro, e que fosse um baita de um contrato incrível, e que se fosse uma influenciadora que ia crescer pra caramba, e que você ia estar com ela na hora que ela chegasse no topo, vamos consertar primeiro o errinho, ainda que seja 1%? O resto não é comigo, só que tchau, beijo. É muito difícil chegar, né? Cara, eu tô aí há 10 anos nesse mercado. Eu já sofri muito. Eu já tive muita crise de identidade. Eu já duvidei muito do meu valor. Eu já coloquei muito em cash a minha competência. Muito. Eu já ouvi coisas que eu não merecia ouvir. Eu sei que eu não merecia. Mas eu sempre, desde lá até lá, que eu só olhava a parte do erro, eu sempre tentei melhorar. E eu melhorei. E hoje eu sei que eu melhorei. E eu sei que a minha equipe tá acompanhando a minha evolução. E que a gente vai entender uma forma de atender melhor os clientes. E acontece decepções. Vamos voltar às decepções. A decepção acontece em todo lugar. Se a gente não estiver preparado pra se decepcionar, a gente não tá evoluído espiritualmente, emocionalmente, pra dar a satisfação da gente viver. Porque a gente só vê satisfação em algum lugar se a gente entende que a gente pode se decepcionar. A gente vai se decepcionar com tudo, em todos os aspectos. E várias vezes. Tomara que seja uma quantidade menor. Mas a gente vai. Então, tá tudo certo com quem quiser sair, sai. Quem quiser, vem. Hoje eu já tô preparada pra isso. E eu sei que, quando a gente tá na mesma energia, acho que tudo é muito sintonia. A equipe é muito sintonia. Acho que vocês devem perceber isso também. Quando tá todo mundo na mesma energia, é mais fácil. E quem mais quer aquilo é sempre... A pessoa que contratou aquilo sempre vai querer muito mais. E aí, você tem que estar bem com a equipe, bem com o time. Quando tá na mesma energia, é mais fácil de fluir. Mas tudo, toda carreira tem tempo de maturação. Tem tempo de acontecimento. É quando a gente é preparado pra aquilo. Isa, se acabar o Instagram hoje, o que acontece com os influenciadores? Vão pra outra plataforma. E quem for bom vai continuar a ser bom. Você acha que o TikTok vai acabar roubando um pouco a importância do Instagram? Mas já roubou um pouquinho, né? Já roubou um pouquinho pra determinadas situações. Eu fui no prêmio do TikTok Awards. Você faz um pi pra gente não perder o engajamento aqui. Se esse vídeo não tiver muitas visualizações, é porque eu falei essa palavra. Não, mas vai pro YouTube. Da rede vizinha. Mas e se a gente quiser botar esse corte? Porque esse corte é muito legal. É. Aí a gente bota um pi. Se for o corte. Então, galera do YouTube. O TikTok, por exemplo, a rede vizinha, ela nasceu num contexto muito infantilizado. Dancinha, baby, baby, baby. Nossa, eu não aguentava aquela... Porque minhas primas faziam com 14. Eu falava, gente, o que é isso? Batei na cabeça aqui. Eu não entendia nada. Eu não entendia todo tipo de conteúdo lá hoje. Hoje, amiga. Não, transformou. Não, não. É tipo virar um Google, juro. Você digita lá e você tem tudo. Um negócio gigantesco. E assim, as possibilidades... Cara, tem influência de leitura, de gramática. Sim. De inglês, de livros, de leitura, já falei, né? De cinema, de diversidade, mas também de não sei o quê. Tudo, 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 tudo. Tem alguém falando sobre. Sim. Muita receita também, coisa mais dinâmica. Então, assim, é uma plataforma que, sim, tem um embate ali, tem alguns diferenciais ou não, mas é interessante. Acho que qualquer uma que acabar, os influenciadores ou quem realmente tem tino, dom e quem está bem, vai migrar para outra. Assim como migraram para, ah, vou fazer podcast, tem os podcasts, vou fazer, vou para o YouTube, vou para não sei o quê. Porque hoje muitos deles estão indo para, não sei se vocês perceberam, mas tem um movimento de muitos influenciadores indo para a mídia convencional, indo para a TV aberta, indo para o streaming, indo para imprensa novamente, voltando, porque a imprensa é um veículo que ainda perdeu um pouco da força e agora voltou um pouco com a imprensa. Então, assim, você saber se reinventar, quando você sabe o que você faz, entende aquilo tudo, quando você tem seu propósito, quando você é criativo, quando a gente já falou, as plataformas mudando, é óbvio que você vai, meu Deus, igual o verificado. Quando veio o verificado, ah, e agora? E se eu não tiver o verificado? Como que eu vou? E se todo mundo tiver, ninguém vai olhar para mim, porque todo mundo vai poder ser igual eu. Deu certo isso de comprar o verificado? Muitas pessoas compraram. Então, muitas pessoas compraram, mas sumiu, o tema morreu. É, mas é que agora não tem tanta importância ter esse verificado. Por isso, porque a gente aprendeu que não é o selo que vai te trazer a... Notoriedade, né? A autoridade, a notoriedade, a notoriedade, a credibilidade, é trabalhar, meu, é trabalhar pesado. E muita gente que quer criar conteúdo, não quer trabalhar pesado. E tem que trabalhar. Cara, você tem que ser sangue no olho, senão não vai. Pode até acontecer, tá? Se você ficar com alguém, se você der um barraco em tal lugar, se você quer fazer tudo certinho, você vai ter que fazer tudo certinho em todos os aspectos, né? Eu vejo, eu admiro muito vocês, que eu vejo vocês batalhando. Cara, passar o dia inteiro aqui gravando não é fácil, sabe? Para desperdiçar grana em edição. Cara, não é fácil. Mas quando você está fazendo isso, vai dar bom. E se você ver que não é por esse caminho, é aquele senso de você conseguir mudar a rota rápido. Eu falo isso muito para a Júlia. Eu sempre fui uma pessoa muito... Olha, eu escolhi a quinta, vamos até o final. Sempre fui muito assim. E aí, quando a gente começou o podcast, eu falei para ela, eu falei, eu vou ter que até me reaprender, porque na hora que eu entender e você que esse caminho não está dando certo, foda-se, então a gente vai para outro. Muda a rota. E eu sempre fui muito certinha e fixa, assim, sabe? Isso aqui, então vai ter que ser isso. E no podcast, né? Ela sabe, eu mudei totalmente minha cabeça. Tipo assim, isso aqui não está dando certo. Ah, mas a gente definiu. Mas dane-se que definiu. Agora vamos redefinir de novo. Até encontrar o caminho certo. A gente não pode ser fixo numa ideia. Não, não. E a gente tem que ser rápido. E para você ser rápido e ter essa sensibilidade, com certeza você está entregando o teu melhor para aquilo, com certeza você está pensando nisso todos os dias, com certeza você está trabalhando por aquilo, porque senão você não vai pegar rápido, senão você iria demorar para perceber que aquilo não está dando certo muito mais tempo. E é sobre isso que eu falo, não é? Todos os dias você tem que gravar, 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 estar aqui e chamar 10 convidados. Não é essa a questão. É você ter aquele propósito definido e aquilo ser pelo menos 5 horas por dia, tá? Você tem que trabalhar naquilo. Mais rápido as tuas, os teus, essas red flags vão piscar, mais sintonia com aquele conteúdo que você está criando você vai ter, mais rápido você vai entender que aquilo não vai pegar tão bem quanto aquilo daquele outro formato, mais rápido você vai criar outras possibilidades, não só o podcast em si, mas outras possibilidades entre vocês duas. Então, assim, é isso que eu estou falando, sabe? De trabalhar pesado. É de você, de fato, querer fazer aquilo acontecer e todos os dias você desperdiçar um tempo para... Um tempo disponível, um tempo intelectual que você, de fato, debruce naquilo e fala, vamos ver. A sua sensibilidade vai aguçar. E entre outras coisas, né? Eu acho que, assim, aquilo que eu falei no começo, autoconhecimento, fé, tudo isso é muito bom para a sua sensibilidade ficar a flor da pele. E você ter essa inteligência emocional. Porque com conteúdo você está trabalhando o quê? Você está gerando conteúdo para pessoas. Você vai estar construindo... Aquilo ali tem que emplacar com pessoas. Você tem que estar com uma inteligência emocional bacana para você entender o que vai ser melhor para aquele público. O que vai pegar? O que não vai pegar? Como vai ser melhor você falar aquilo? Que quadro? Que tipo de publicidade? Estudar também. Vai estudar um pouquinho de marketing, um pouquinho... Vai ler. Não pagar um curso, ficar... Ir para a faculdade. Não é isso. Mas técnicas de marketing para quando você vier uma marca, você está preparada para receber. Coisas nesse sentido. É você se empenhar no que você quer. Eu não lembro a pergunta. Mas a gente chegou nesse ponto que é um bom ponto. Não é? Trabalha, galera! Então, a gente fez umas perguntas também focadas mais nessa coisa do conteúdo, que é o que as pessoas também gostam muito de ouvir. Não, que eu vou fazer uma outra agora. Qual que é... A gente começou falando da comparação do Instagram com o TikTok. A gente é boa, Nissa. A gente tem que fazer de três em três vezes a gente fazer. Aí entrou o TikTok. O TikTok foi para vários nichos. E aí, tá. A gente chegou nesse momento que a gente está agora. Qual que é a diferença da entrega de conteúdo do Instagram para o TikTok? O Instagram tem mais algoritmo. Então, o Instagram, ele de fato bloqueia mais a quantidade. Então, você tem mil seguidores. Vamos falar em números pequenos. Não vai entregar para os mil, assim, never. Vai entregar para, tipo, 2%. Aí, com muita sorte, que as pessoas... Se você fez um conteúdo uau, que as pessoas vão encaminhar, aquilo vai aumentando. No TikTok, não tem tanto algoritmo. Eles não têm tantas travas. Quanto mais seguidor você tem, mais entrega tem para todo mundo. Então, por isso, muita gente tem começado a criar conteúdos no TikTok por conta de entrega. O Instagram já está aí há muito tempo. Então, ele não precisa se provar. Agora é a hora dele. Estão ganhando dinheiro aqui dentro da minha casa? Eu também quero. Está todo mundo aí de Ferrari. Porque a gente vê, né? Muita matéria, assim, né? O influenciador tal, carro do último, carro do ano, influenciador isso. Ou no último, comprou um avião, não tem isso. E aí, o Instagram, imagina o Mark Zuckerberg. Olhou e falou, caraca, o que é essa galera? Está rica. Então, é a mesma coisa que entrar na tua casa para vender alguma coisa e você não cobrar o aluguel. É tipo isso. E aí, o Instagram começou com várias. É patrocinado. Ah, eu vou bloquear, então, o algoritmo para entregar menos. Eles precisarem patrocinar. Ou a marca precisar patrocinar aquela publicidade que ela fechou com o cara. Porque não tem como ela entrar no meu contrato com, sei lá, eu fiz um contrato de vocês duas com uma marca. Vamos profetizar agora qual a marca que a gente quer? Qual a marca? Uma marca que elas querem muito. Enfim, não. A Unilever contratou para todos os produtos delas ou uma super marca de café para a gente tomar o cafezinho aqui. Aí, eu fiz lá, como que a plataforma vai saber que eu fiz esse contrato? Então, o que eles fizeram? Algumas possibilidades de ganhar dinheiro com a plataforma. Qual é? Patrocina. A marca vê que não engajou tanto, ela tende a culpar o influenciador. Ah, não engajou, não vendeu. E, na verdade, foi porque não está tendo entrega, não está tendo fluxo. Então, a marca começa a patrocinar o conteúdo dela também, impulsionar o conteúdo dela ou o conteúdo de vocês. E aquilo, com certeza, mais essa questão do verificado. Então, assim, eles estão pegando algumas possibilidades de eles ganharem. E uma das coisas também foi que eles foram criando muitas... Quanto mais eles criam, fazem alterações na plataforma, mais, às vezes, dá bug, às vezes, cai um pouco o engajamento. Isso é aquilo que eles estão modificando algumas questões. Então, a gente tem que saber que a gente está numa plataforma que a gente está ali de passeio. Então, trabalhar em outras plataformas é bom, não precisa trabalhar em todas o tempo inteiro. Mas saber que você, naquele formato, a gente consegue levar para outro lugar, isso é incrível. E o TikTok entrega mais porque não tem tanto algoritmo. Ele ainda está na fase de se provar. Agora, não mais, mas ele estava na fase de se provar. Então, se eles já chegassem com um algoritmo desse tamanho, ninguém ia me gravar a eles. Não ia fazer sentido. Por que eu vou para lá? E eles só tiveram essa sacada, só tiveram um boom, porque, de fato, muita gente começou a acontecer. Aí, a fulana veio do TikTok, sim, porque lá, qualquer seguidor que você tem, você tem certeza que ia chegar nele. E chega o TikTok, eu sinto que, assim, a Giovana não mexe muito com o TikTok, né? Mas eu sinto que ele vai para um público que tem muito a sua cara. É, eu acho que a programação dele é mais... Cara, eu vou te falar. Tem menos hate, eu não sei, eu acho que tem menos essa era do cancelamento no TikTok. TikTok aqui no Instagram. Tem menos, é uma novidade, né? A gente já está... Tudo que é vício, já é um vício no Instagram a gente falar dos outros. A gente não, né? Mas, às vezes, você não pega um post, você está mais interessado em ver os comentários do que o próprio post. Gente, eu leio muito os comentários. Mas não leio comentário, tipo assim, na sua foto. Eu leio muito comentário de Instagram de fofoca. Sim. Gente... Você não quer nem ver, você já quer ir para o comentário. Porque você quer ver qual que é o termômetro, né? Quem que está certo? Quem que não está? Será que alguém sabe mais que isso? O que aconteceu? Então, assim, é vício do Instagram. É muito louco, porque já virou uma característica do Instagram ser uma boca de sacola. Todo mundo vai falar de tudo, o tempo inteiro. No TikTok, como veio antes, até com... Eu não lembro se no comecinho tinha possibilidade de comentar. Já veio com comentário? Eu não lembro. Então, alguém deve saber aí. Mas eu lembro que não era tão fácil de interagir, não era tão interativo. Eram vídeos rápidos, papapá, e é uma geração também que já não veio com esse vício. É uma geração da galera que não quer cancelar. Mais free, né? Mas é, entendeu? Eu acho que essa geração... Eu acho, tá? Que é uma geração... Agora, no Instagram, tem tudo. Tem a tia que está atrás lá do fogão e que só quer xingar, porque o marido dela hoje deixou a toalha em cima da cama e ela vai esbravejar com alguém no Instagram. No TikTok, já era uma galera mais acostumada com o movimento, né? Ele veio depois, já é mais acostumada. Então, o vício é muito isso que até você falou. Eu não quero ficar viciada naquele processo para o meu objetivo. A gente tem que sempre mudar. O vício também na plataforma existe. Existe um vício de hate ali no Instagram. Existe um vício de... Você acha que essa era do cancelamento mudou muito o comportamento dos influenciadores? Nossa! Total! A gente conhece, gente, que é dos primórdios. Tem coisa que lá atrás hoje... As pessoas têm muita cautela hoje em dia por conta... E eu acho surreal, assim... Nunca passei por isso, mas já vi acontecer contra as pessoas. Parece que o ser humano, enquanto não vê o outro estatelado ali no chão, ele não para. Não para. Não para. E o que eu vejo também... É um cancelamento de verdade. Por isso que eu falei daquilo do amor da internet, que não é verdadeira. Eu sinto que as pessoas que admiram e que seguem e tal... Na verdade, elas estão com o olho assim, olhando o teu pé para ver que hora você vai tropeçar para elas... Exato, qualquer errinho, né? Na vida também. Eu senti isso na minha vida já. Na escola. Olha que loucura. Fui lá atrás. Mas na escola eu senti, às vezes, isso em um determinado grupo, alguma coisa que aconteceu. Eu falava, cara... Não sei, mas eu estou sentindo que essa turma de amigas minha agora... Tipo, a hora que eu tropeçar, elas querem me ferrar. Não sei se vocês já sentiram isso em algum contexto de grupo. Sim, claro. É grupo. É assim, não sei o que acontece. Por isso que é feca. Elas vêm que eu vou virar pastora. Aí... Corta também. Eu não preciso evangelizar a galera. Mas é engraçado isso, né? Tipo, ele te ama, te ama, te ama. Mas espera aí. Tropeçou? Cara, eu já vi influenciadora minha me mostrar no direct. A pessoa elogiando, elogiando, de repente, a pessoa destruindo, destruindo, destruindo. Aí, elogiando, elogiando. Você olha e fala, caraca, que doideira. Que loucura, gente. Você gosta, não gosta? Qual é que é a sua? Então, sim, isso do cancelamento é muito louco. Porque as pessoas, os influenciadores estão muito mais comedidos. Até pra, tipo, coisas bobas. Quando a gente... Eu fui na Paulista semana passada com uma influenciadora, que eu montei um quadro pra ela. Pra gente criar o quadro, né? E aí, alguma coisa que a gente ia falar, eu falei, não põe isso, corta. Tipo, que era uma coisa tão idiota, assim, nada a ver. Não ia. Mas a gente já tem, já, o medo de, né? Então, assim, é mais difícil mesmo o comportamento. Mas, ao mesmo tempo, é necessário. Você está influenciando pessoas, e não pelo cancelamento em si, tá? Mas, se você está influenciando pessoas, se você já tem um nome estabelecido, etc., você vai ter que começar a ter outras preocupações. Será que tem crianças que me assistem? Será que eu posso falar desse jeito? Será que é legal eu falar assim? Deixa eu me atualizar em todo o contexto discriminatório, racial, de tudo. Nossa, tem tantas questões que a gente tem que se atualizar. E a gente sabe, porque a gente vem de uma geração que não tinha isso como primeiro plano. A gente tinha uma cultura, era aquilo, os nossos pais eram, grande parte dos nossos pais já tinham uma cultura preconceituosa, etc. Hoje é bom a gente estar aprendendo isso, acho bom. Mas também acho que, assim, não tem dois pesos, duas medidas, sabe? É tudo muito ódio. A gente tem que aprender a que a população continua aprendendo. Mas, assim, quem não aprendeu tem que aprender mais rápido. E os influenciadores, tirando essa pauta de diversidade, etc., tem muita coisa que hoje eu gosto até. Você vai fazer esse produto? Tem certeza? Você usa, não usa? Quer usar, não quer usar? Isso faz sentido para a sua vida? Faz sentido para quem está te seguindo? Então, esse tipo de cancelamento, não acho legal o cancelamento. Mas eu gosto que as pessoas ficam mais polidas. Só que não pode deixar de ser você. Tente ser. Você evolu... O seu eu evoluído, vai? Por medo de cancelamento? Não dá também. Aí você não vai falar nada, não vai fazer nada. Você vai ficar... Você vai virar outra pessoa, né? Mais difícil. Isa, antes da gente ir para o conselho, da gente finalizar, o que que tira seu sono? Hoje o que tira meu sono? Não ficar com os meus cílios. Nossa, hoje o que tira meu sono é... Eu não... Por algum motivo não conseguir dar o amor que eu acho que eles precisam. É isso, hoje. Ah, que bozinha. É. É só isso? É. Bate-bola? Uma palavra. Não? Não, agora o conselho, né? Que a gente sempre pede no final. O conselho. O conselho. Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que estão aqui escutando, que estão com medo de fazer nessa transição de carreira, ou que estão começando num mundo, assim, completamente diferente, que conselho que você daria? O conselho que eu daria? O tempo de espera. O tempo de espera não é um tempo desperdiçado, é um tempo de preparo. O tempo de espera tem que ser bem aproveitado. Aproveita. Trabalha onde você está, do jeito que você está. Você que não conseguiu fazer a sua transição ainda, que sonha em trabalhar com uma determinada profissão, uma determinada empresa, que tem um objetivo. O seu tempo de espera, às vezes, tem muito mais valor do que quando você chega lá. Muito mais valor. Está te preparando. Quando a gente está se preparando para algo, é um valor que acho que as pessoas ainda não entenderam. O tempo de preparação, o quanto ele é valioso. Para você dar valor quando você chega lá. Para você já saber o que é bom e o que não é. Para você respeitar as coisas e as pessoas. Não desrespeitar os outros. Então, o tempo de espera é valoroso. Vai na fé. Não deixa de fazer as coisas que você tem que fazer. Se prepare. E a preparação é incrível para você chegar no seu objetivo. E vai chegar, se você quiser, realmente, você vai chegar. Conselho. Maravilhoso. Perfeita. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. É uma delícia conversar com vocês. Quero voltar. Ai, você também. Muito maravilhoso. Gente, sério. Eu vou mandar a mensagem para ela. Não, sério. Eu amo ela, juro. Ela é tudo nessa vida. Tudo mesmo. E se ela falasse sobre essas questões emocionais, pouca gente fala. É muito bom falar sobre isso. O livro que eu li dela, Em Busca da Felicidade, foi a minha mãe que me deu quando eu estava querendo pedir demissão e eu estava sem coragem. Juro, eu li o livro dela. Ela é maravilhosa. Eu conheço ela, eu falo, estou conversando ali, mas vamos tentar mais. Sim, vamos. Vamos lá. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, eu amei, de verdade. Também, amei. Foi uma delícia. Gente, não esqueçam de comentar, de curtir, de falar o que vocês acharem, né? Comentem, compartilhem. Convidar, dicas, críticas, o que vocês quiserem. E é isso. É isso, gente. Obrigada e até quarta-feira. Beijo.